E aí galerinha do YouTube, eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma compra que eu fiz O que eu comprei foi a câmera GoPro Hero 5, é a Blackwell E chegou essa embalagem aqui para mim Veio pelo C-Dex Aqui dá para vocês verem que está bem embalado, tá vendo? Então vamos abrir a nossa comprinha Gente, eu comprei esse produto no Shoptime, ok? Vou abrir aqui para vocês verem Bem embalado Acho que eu vou precisar de uma faca Uma faca Proviso aqui E aí Aqui é a nota fiscal galera, que vem aqui Vamos continuar o processo aqui E aí É radicório Olha isso galera E é isso aí galera, essa é a câmera Ela veio em um plástico aqui Que eu vou estar embalando essa parada Tcharam Olha essa GoPro Bom, vamos ver como que é a câmera aqui Eu vou estar abrindo aqui Para vocês verem Aqui atrás tem uma borracha Você levanta Você levanta E empurra aqui para frente E é isso aí galera Muito da hora Gente, a gente falar nisso Eu comprei primeiro a câmera E depois o retardado foi e comprou o cartão Então o cartão de memória ainda vai vir E ainda está para chegar Então não tem nem como Eu testar a câmera ainda Eu vou estar fazendo uns vídeos com ela Vou estar mostrando para vocês Vai sair muito vídeo com essa câmera galera Aqui veio o manual Mais uma câmera para coleção A bateria A bateria Negócio com aquelas fitas 3M Para colar Tipo um pouco curvo E uma outra reta Ok Um cabo USB E não veio mais nada Foi só mesmo que veio É Vou colocar a bateria Para a gente dar só uma olhada mesmo Porque Hum É o mesmo esquema da Hero 4 Ok A caixa estante que solta Não sei se o equipamento Da outra câmera minha Vai dar aqui Hum Gente Ela é encoachada É isso mesmo Sim Coloca a bateria E certificar Se você fechou Aqui bem fechado mesmo Galera Para não poder entrar Água E é isso aí galera O vídeo fica por aqui Com esse vídeo Se vocês tiverem gostado Do vídeo Deixe um like Ok E podem fazer perguntas Depois sobre a câmera Que eu vou estar respondendo E é isso aí galera Assim o cartão chegar Eu vou estar ligando ela E vou estar fazendo uns vídeos Colocando aí para vocês Ok E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau